Vamos falar agora sobre o cultivo da cannabis para uso medicinal. Sobre este assunto, a gente vai conversar com a médica Maria Tereza Jacobi. Ela é anestesista. Bom dia, doutora Maria Tereza. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Eu sei que a senhora também é uma especialista em doenças crônicas, estou certo? Certíssimo. Boa tarde, Jeremias. Eu sou anestesiologista de formação e trabalho com doença crônica. Há uns 30 anos e há alguns anos com medicina canábica, utilizando cannabis medicinal. Pois é, e a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, como a gente colocou aí, aprovou nesta terça-feira o texto base desse projeto, é o 399-2015. Visa o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, né? Qual é a sua opinião quanto à aprovação desse projeto? Olha, eu considero a data de 8 de junho um marco na medicina brasileira. Essa é uma medida extremamente importante que vai beneficiar milhares de brasileiros, porque nós sabemos que a cannabis medicinal tem várias indicações em diferentes doenças crônicas, diferentes doenças de diferentes órgãos do nosso organismo. Então, a partir do momento que nós tivermos a produção do medicamento à base de cannabis no nosso país, muitos brasileiros serão beneficiados, porque até o momento, para você ter produto de qualidade fármaca, para você ter medicamento à base de cannabis, nós temos que fazer a importação desses produtos, o que encarece muito e limita o tratamento a determinadas pessoas de um nível econômico que tenham acesso a isso. A partir do momento que nós conseguirmos ter o plantio, o cultivo e a produção no nosso país, com características, seguindo todas as normas mais rígidas na produção de medicamentos, nós teremos um custo infinitamente melhor, que certamente beneficiará muito a nossa população. Então, eu considero essa medida um marco histórico na medicina brasileira e espero que agora, seguindo para o Senado, nós tenhamos a aprovação disso de forma definitiva. Interessante, porque este texto base que foi aprovado, ele foi aprovado um texto substitutivo, a senhora deve ter acompanhado. Então, provavelmente, eu não li o projeto, mas assim, ele era mais abrangente. Mas como é que ficou? Poderá ser feito apenas por pessoas, esse plantio, jurídicas, empresas, associações de pacientes, organizações não governamentais, né? Não há previsão para o cultivo individual. Queria que o senhor explicasse, então, como é que seria esse cultivo, né? Então, assim, a pessoa não vai poder plantar no jardim do quintal da casa. Claro que ainda isso aqui só foi aprovado o texto base, nem foi aprovado tudo ainda. Mas como é que vai ser aprovado e sancionado, como é que vai se dar na prática? Olha, o que nós esperamos, quando se fala em medicina canabinoide, medicina canábica, nós estamos falando num produto, num medicamento, como outro qualquer. Então, a importância de ser uma plantação realizada por indústria, ou mesmo, se forem associações, que essas associações tenham todos os quesitos necessários para aprovação de um medicamento, Isso é importantíssimo, porque nós estamos falando numa planta, uma planta que tanto pode ter contaminação que venha do solo, como bactérias, fungos, toxinas, como contaminações que vêm pelo ar, no caso de agrotóxicos. Então, o plantio, a escolha já da cepa que vai ser desenvolvida, já é muito importante, porque nós sabemos que a canábis, ela tem mais de 500 substâncias ativas. Para eu fazer uma prescrição segura e eficaz, eu preciso ter certeza do que contém aquele medicamento, tanto em relação quais as substâncias estão lá, quanto como a concentração dessas substâncias e a ausência dessas contaminações. Isso só é possível quando você tem um medicamento, um produto de categoria farma. Então, por isso que são essas exigências. Se você faz um plantio doméstico, você não tem como ter um controle, mesmo que você plante num vaso, vamos supor, dentro de casa, num vaso, você não sabe qual é a cepa exata daquela planta, quais as substâncias que ela contém, quais as concentrações que ela contém, e você vai escolher o medicamento de acordo com a patologia a ser tratada e o perfil do paciente. Então, eu sou a favor, sim, dessa legalização e da forma mais séria e mais responsável possível, para que nós não venhamos a ter complicações que certamente vão ser atribuídas à planta em si e não é o caso. As complicações que nós podemos ter é para nós não sabermos o que aquele medicamento contém, em que quantidades ele contém e se existem ou não contaminações que podem causar prejuízos para o paciente. Então, para ficar bem claro, o que está sendo aprovado o texto base é a possibilidade de se implantar a cannabis no Brasil, mas porque hoje a gente importa um produto quando se precisa, e também não é, ninguém vai plantar em casa, porque vai ser empresas, aqui o texto da lei já explica direitinho, e como é feito em outros países, e porque as empresas, digamos, farmacêuticas, têm como manipular e aí produzir esse produto. A senhora acha que aí vai ficar mais barato adquirir produtos que são a base da cannabis sativa no Brasil? Sim, porque para você imaginar, Jeremias, existem já algumas empresas que comercializam fora, produzem fora do país e que nós importamos os produtos delas. ela já tem aqui no Brasil laboratórios montados para produção, mesmo ainda sem aprovação do plantio, vindo o insumo do exterior para ser produzido aqui no país. A Anvisa tem uma fiscalização extremamente rígida em torno disso. Então, eles estão fazendo testes para comprovar que realmente o produto que será produzido aqui, o insumo é o mesmo utilizado nos outros países, ele vai ter a mesma estabilidade, as mesmas características, então, diversos testes estão sendo feitos em torno disso. E essas empresas já prevêem uma diminuição em custo em torno de 40% a 50%, e nós estamos falando de um custo em dólar. Então, sem dúvida, isso vai favorecer o acesso de uma parcela muito maior da população, tendo direito a um tratamento adequado, seguro e eficaz. Em tratamento, a senhora falou adequado, seguro e eficaz. A senhora é especialista em dor crônica, né? Quem tem dor crônica sabe, às vezes passa 10, 20, 30 anos com problema, né? A cannabis, ela, em relação a outros medicamentos para dor ou para que seja utilizado, ela tem contraindicações mais ou menos próximas de outros medicamentos? O que se pode dizer sobre a contraindicação? Olha, em relação a cannabis de uso medicinal, a maioria dos estudos são em dor crônica, mas em todas as outras doenças, o modelo é mais ou menos o mesmo. O que acontece? Acontece, em relação a dor crônica, até o que nós tínhamos há pouco tempo para o tratamento da dor, na dor crônica, independente da sua origem, principalmente uma dor crônica neuropática, que é a dor por uma lesão ou uma disfunção do sistema somato-sensitivo, os medicamentos não davam o resultado que a gente gostaria para o paciente ter uma qualidade de vida. Então, isso frustrava tanto o médico como o paciente. A partir do momento que voltou a se utilizar a cannabis, que nós temos que lembrar que a cannabis é utilizada há mais de 6 mil anos. Ela era usada na Grécia Antiga, no Egito, na China, devido às suas propriedades medicinais para tratamento de doenças. Então, a partir do momento que isso foi resgatado há algumas décadas, nós começamos a ter resultados melhores no tratamento das doenças crônicas, dolorosas ou não, e com muito menos efeitos colaterais. A cannabis medicinal, ela dá poucos efeitos colaterais quando eles ocorrem. São de leves a moderados e normalmente mais no período de dosificação do medicamento, ou seja, até o ajuste ideal da medicação para o paciente. A única questão é que o médico que for prescrever, ele tem que conhecer o sistema endocannabinoide, conhecer todas as propriedades da cannabis medicinal, escolher um produto adequado para o paciente e observar interações medicamentosas, como qualquer outro medicamento. Se é um paciente que toma vários medicamentos, nós sabemos que um influi na metabolização do outro. Então, você pode ter um aumento da substância relativa dentro do organismo, você pode ter uma diminuição da substância relativa dentro do organismo. Com isso, você tem que saber o que você tem que estar observando. Então, quais exames são necessários periodicamente? Nós estamos falando em doenças crônicas, pacientes crônicos e uso contínuo de medicação. Só que a cannabis, seja para Parkinson, seja para dor crônica, seja para Alzheimer, ela dá muito menos efeitos colaterais do que os medicamentos que nós temos tradicionais e com um ganho melhor em termos de qualidade de vida. Doutora, só para ficar bem claro, então, porque sempre que a gente toca nesse tema, cannabis, maconha, e assim, a gente precisa deixar bem claro, então, que esse projeto aprovado na Câmara Federal, ele é, então, para ser, o plantio será feito apenas por pessoas jurídicas, empresas, associações de pacientes, organizações não governamentais, não há previsão para o cultivo individual, seguirão proibidos, cigarro, chás e outros itens derivados da planta, é o que está nesse projeto. E aí, doutora, para reforçar, as empresas que, por exemplo, vão trabalhar com esse produto no Brasil, que já é trabalhado em alguns países no exterior, elas vão ter que oferecer documentos para avisar, alguma coisa nesse sentido, para que fique tudo mais regulado possível? Sim, todo e qualquer medicamento, ele segue regras internacionais de segurança, de eficácia, então, desde a escolha do insumo que vai ser produzido o medicamento, isso não vai mudar em relação a canábis, tudo tem que ter certificação, certificação dos aparelhos utilizados para a produção do medicamento, certificação de como ele é plantado, irrigado, armazenado, distribuído, tudo isso é documentado e as regras internacionais são muito rígidas quanto a isso, então, é importante o que você citou, mostrando que ninguém está fazendo uma apologia ao uso recreativo da maconha, eu dificilmente uso o termo maconha medicinal justamente pelo estigma que isso carrega, mas as plantas é a mesma planta, é a canábis ativa, só que a maconha fumada, maconha usada para uso recreativo, ela tem uma concentração muito grande de uma substância chamada THC, que é o que dá os efeitos alucinógenos da maconha fumada, e essa concentração ela foi aumentando com o passar dos anos, porque foram desenvolvendo cepas para o uso recreativo com dosagens cada vez maiores do THC e em contrapartida com dosagens menores do CBD, que é o canabidiol, então normalmente quando a gente fala em canábis medicinal, se fala em canabidiol, mas não são todos os produtos que contêm só o canabidiol, eles podem conter até THC, mas em doses muito controladas, então, eu diria que ser contra essa produção no nosso país beneficiando tantas pessoas, só pode ser justificado pela falta de informação, então, as pessoas que ainda possam ser contra, os órgãos governamentais, enfim, que possam se posicionar contra, deveriam pesquisar melhor, se informar melhor, para ver como existem evidências científicas da utilização da canabidiol medicinal e como ela é extremamente segura desde que sinta as normas rígidas de produção de um medicamento, que é o que vai acontecer no nosso país. Para a importação dos produtos, a Anvisa é extremamente vigorosa. Na lista da Anvisa de produtos para a importação, só estão produtos que têm no mínimo um ano de aprovação no seu país de origem, vários produtos vindo da Europa, que é a Agência Regulatória Europeia é a mais séria do mundo e a nossa Anvisa fica em terceiro lugar no mundo em confiabilidade quanto à fiscalização na minha área, em produtos médicos e eu sei que também em outros produtos para agricultura, para uso veterinário, enfim. Então, nós temos toda a segurança possível para poder fornecer um tratamento de qualidade para os nossos pacientes, com a melhora de muitas patologias que até o momento eles não conseguem recuperar sua qualidade de vida. Doutora Maria Tereza Jacobi, médica, anestesista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço, Jeremias, mais uma vez pelo convite. Um abraço, boa tarde a todos. Obrigado, doutora Maria Tereza, sempre nos ajudando aqui, ela tem acompanhado esse projeto de lei da liberação do cultivo de canábis para uso medicinal, não é recreativo como ela bem colocou e aqui no Parlamento Paulista a gente também acompanha isso e é bom debater porque aí a gente amplia o nosso conhecimento sobre o assunto. cê que foi que foi